Abertura No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, Mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, estamos começando o Voz Mosqueteira, dando continuidade na campanha em busca do nosso colaborador, nosso companheiro aqui da Rádio Coringão, Wagner Herói, que desapareceu desde sábado. Ele saiu de casa, saiu a pé, saiu sem documentos. Então, estamos preocupados onde ele poderá estar. Já foi feito um boletim de ocorrência, mas como ele é maior de idade, Então, mas mesmo assim, a polícia continua aí na sua procura, também ajudando. E a gente aguarda qualquer tipo de notícia. Se você, ouvintes, quiserem ver a sua imagem, até mesmo para estar ajudando a procurá-lo, identificar. É só entrar em uma das redes sociais da Rádio Coringão, pode ser no Instagram, no Twitter, ou mesmo no Facebook, Rádio Coringão. E ver a foto dele, quem sabe você não encontre ele na rua. Então, continua a campanha em busca do Wagner Herói, nosso comentarista aqui, que desapareceu sem dar notícias. A gente aguarda aí, até esse momento que eu estou gravando o programa, ele não apareceu. Então, a gente aguarda para ver se ele aparece aí. Quem sabe passou um período aí, de férias de tudo, de todos, né? Às vezes, acontece isso com a gente, né? Então, a gente também tem que estar oferecendo todo o apoio para ele aí. Se ele estiver até ouvindo, né? Quem sabe, quiser o apoio, sabe que você vai ter aqui de todos nós aqui da Rádio Coringão. O programa segue. A gente vai continuar com o futsal. O futsal que jogou na última sexta-feira, pela Liga Nacional, contra a equipe Sorocaba. Um grande jogo, um grande público. O ginásio Vermeir Max lotado, empurrando, incentivando o nosso time. Foi um jogo muito disputado, chegou até a ser um tanto violento. Mas, futsal, a gente sabe que tem um pouco mais desse contato, né? E o Corinthians saiu na frente, com o golaço do Alex. No segundo tempo, acabou sofrendo um empate. E ainda estourou em falta. E o Careca acabou conseguindo fazer a defesa do tiro direto. Poderia ter, né, o Corinthians sofrido uma derrota. O Corinthians acabou perdendo muitas oportunidades. Pressionou o time Sorocaba desde o início. Mas foi uma grande partida contra um grande time também. Também ele tem um dos prováveis campeão aí da Liga Nacional. E agora o Corinthians, nessas duas próximas semanas, estará disputando as oitavas de finais da Liga Paulista de Futsal, contra o time do Paraíso. Então, que era um antigo Orlândia, né? Então, agora a gente vai, se volta ao Futsal principal, vai se voltar para a Liga Paulista. Estará disputando essas duas partidas pelas oitavas de final do campeonato também importante, que é a Liga Paulista. No sábado, o Corinthians entrou em campo pelo Campeonato Pau Brasileiro. na última rodada desse primeiro turno contra o Sport na Arena Corinthians e apresentou um grande futebol. Venceu por 3x1, fazendo uma excelente partida. E conseguiu fechar esse primeiro turno com 47 pontos na liderança, mantendo os oito pontos na frente do Grêmio, que é o segundo colocado. mantendo a sua invencibilidade, sofrendo poucos gols, fez um excelente primeiro turno o Corinthians, mantendo a regularidade, conquistando os pontos. E essa liderança, principalmente com essa diferença, é um trunfo, é um presente. que esse grupo, que manteve a regularidade, manteve a união, a superação, honrou nossa camisa durante esse primeiro turno e deixou a fiel feliz com essa liderança. Com esse título de primeiro turno, título simbólico, Mas, é que os números apresentados por essa equipe nos deixam com muito orgulho e demonstram que a união faz com que qualquer grupo supere qualquer diversidade. O Corinthians começou esse primeiro turno, de certa forma, o campeonato brasileiro em si, o primeiro turno, com o elenco ainda em formação, muito sendo discutido a sua continuidade durante o campeonato, a resistência do elenco. E o Carilli e o Loz conseguiram não só levar adiante um grupo reduzido, sem contratações, sem bajulações da imprensa, principalmente, que mesmo sendo campeão paulista, foi muito criticado, foi colocado como um time que estaria fugindo do rebaixamento, e a gente está aí, primeira colocação, nesse primeiro turno, um time que nos enche de orgulho. Então, para dar continuidade e falar sobre esse momento do Corinthians, sobre essa vitória, vamos ouvir o Marcel, lá da Fiel Texas, que mandou seu áudio. Falei, Marcel, e aí? Primeiro turno, fechamos o primeiro turno em primeiro, uma satisfação imensa, não é isso? Muita felicidade. Fala aí, Marcel. E aí, Domingos? Bom dia, amigos da Vó de Vosqueteira. Marcel, Fiel Texas. Sem nem saber o que eu vou falar sobre o futebol hoje, preocupado com o rapaz aí, o Herói, que coisa estranha, né, Domingos? Os caras subiram desse jeito, meu Deus. Que coisa mais... Essa vida é meio louca, né, cara? É... Já orei já esse final de semana por ele, espero que seja tudo bem aí, que ele possa aparecer o mais pronto possível, né? Vamos aqui na torcida, Domingão. Cara, falando do jogo, como o Corinthians tá jogando rápido e, assim, com precisão, né? Sempre buscando o gol, cara. Os caras saem pro ataque voando, meu. Pelo menos nesse jogo, o Corinthians não ficou naquele toque de bola pro lado, não. O Corinthians sempre, né? Sempre em direção ao gol, de uma forma rápida e organizada. Cara, esse tipo do Corinthians realmente é de tirar o chapéu mesmo. Muito orgulho mesmo pra nós corintianos, porque tá demais, velho. Tá demais mesmo. Fizemos mais um jogo excelente, né? Time esporte, time bom, cara. E a bola, quando passa da defesa, o Cassio tá lá pra defender, cara. O Cassio tá catando demais também. Cara, vou destacar o time inteiro, mais a comissão técnica, tá demais, né? E aí o caminho já foi. Vou falar só do Rodriguinho, porque o Rodriguinho, velho, o Rodriguinho... Que golaço do Rodriguinho. O Rodriguinho tá voando, velho. O Corinthians conseguiu manter, né? A gente perdeu o Jatos, que era nosso principal nome, hein? O Corinthians não perdeu, né? O estilo de jogo. O Pablo também. Mas o Pedro Henrique tá jogando demais. Tá demais mesmo. Todo o elenco tá de parabéns. Meio caminho já foi andado, né, Dominguel? Agora, se Deus quiser, eu acho, cara... Do jeito que esse time tá focado, tô muito confiante pra esse título aí. Falta 19 jogos. Continuar aí pensando jogo a jogo, né? E eu tenho certeza que em breve a gente vai estar comemorando esse título aí. Um abraço, Domingão. Tenha uma boa semana. Não esquece de ser... Agora o Origão vai entrar de folga, né, meu? É meio chato. Porque a gente fica sem Corinthians. Mas... Vai ser bom pra... O Elenco dar uma desgançada, né? Agora ela vai dar uma machucadinha, outra vez vai ser... Corada grave e tal. É bom pro Elenco dar uma desgançada e tal. E a gente fica na guarda deles voltarem voando em busca desse título brasileiro aí. Valeu, rapaziada. Boa semana e vai, Corinthians. E outra coisa, Domingo. Impressionante. O Corinthians acho que só fez duas faltas no jogo ontem. Acho que foi duas faltas no jogo inteiro, cara. No primeiro tempo não fez falta nenhuma. Um turno inteiro invicto, cara. Isso é coisa que... Inédito, né? Inédito. Eu acho que só o Inter foi campeão invicto, mas isso aí foi... Muitos anos atrás, o campeonato era diferente. É isso aí. Tamo demais. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Marcel, pelos seus comentários. Realmente... É, o Corinthians tá vindo bem, né? Um orgulho tremendo. Como você falou, duas faltas numa partida. Impressionante, né? Você vê que o Corinthians tá jogando, inclusive, pra não depender da arbitragem. Então, não faz falta. Procura não fazer falta. Procura não se expor nesse sentido, até mesmo pra... Não ter tanta interferência da arbitragem, né? Então, o Corinthians tá muito atento, inclusive, nessa questão, né? Pra buscar a vitória. Sábado, eu vi o Corinthians assim, mais solto, né? Vamos dizer assim. Porque vai passar aí 14 dias sem jogar, né? Só treinando, só se preparando e principalmente recuperando. Eu acho que esses 15 dias aí é excelente pro Corinthians se recuperar. Como a gente vem falando da intensidade que o Corinthians joga, exige fisicamente dos jogadores. E com isso, o Corinthians, né? Tendo esse período aí pra se recuperar, né? Foi assim também até pra que a gente possa voltar pro segundo turno melhor, né? Fisicamente, treinar mais. Perder o foco, com certeza, não vai. Né? Isso aí eu tenho certeza que os jogadores, muito pelo contrário, vão se recuperar mais ainda, vão perceber das suas condições aí de buscar o título. Por enquanto, invicto, né? A gente torce até pra isso, né, Marcelo? É mais um marco aí. E hoje eu tava lendo, inclusive, no Twitter do Corinthians, O Corinthians nesse primeiro turno ficou em desvantagem do placar, somando todos os jogos, sete minutos. Foram contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians saiu perdendo. Foi a única partida, foi os únicos sete minutos, durante o campeonato inteiro, que o Corinthians ficou em desvantagem do placar. São números, realmente, que impressionam. Por isso que a gente tem que apoiar o time, apoiar o elenco, a comissão técnica, pra que dê continuidade nessa regularidade do time. Com certeza vai ficar difícil, né, cada jogo que passa. Você vê o Vitória vencer ontem, Vitória fugindo aí das manhã de baixamento. A gente vai estar enfrentando times ali, né, próximos, então, nesses três primeiros jogos, até mesmo pra bater o recorde de vencibilidade. A gente só tá falando de números positivos, né, Marcelo. Então, é uma alegria muito grande de ver o Corinthians assim, mas tudo é baseado, né, no comportamento do grupo, de se unirem, de jogar um pelo outro, de manter essa regularidade, de ter confiança um no outro. Você consegue fazer isso, né, quando todo mundo tem o mesmo pensamento, né, a mesma intenção. É difícil você contratar um jogador de nome, né, por exemplo. Aí você vê, ah, ele acha que é melhor que todo mundo, já não aceita certas ideias, horários de treinamento. Então, quer dizer, isso faz com que o grupo acabe, né, tendo uma desunião, né, não tenha aquela mesma vibração, aquele mesmo pensamento. E no Corinthians, a gente vê todo mundo pensando da mesma forma, né, pensando em buscar o título, em superar. Isso tudo é uma motivação, né, que foi, começou, de certa forma, quando se colocou que o Corinthians era a quarta força. Já no Paulista, e o Corinthians foi campeão paulista. E está no Brasileiro fazendo uma campanha aí, melhor campanha dos pontos corridos. Ser campeão em Vico está difícil, em pontos corridos é muito difícil. Lembra, por exemplo, 2008 na Série B, por mais que o Corinthians tinha uma diferença até de elenco, mesmo assim, o Corinthians acabou tendo duas derrotas. contra o Bahia, se não me engano, no último jogo contra o América, né, mas já em ritmo de festa, né. Mas, são números que estão totalmente a nosso favor, isso deixa a gente muito alegre, muito confiante, né, e na expectativa desse time continuar dando sequência nisso, você citou mesmo a saída do Jadson, né, do Pablo, uma manutenção, né, de quem está entrando em corresponder, né, está correspondendo e bem, né, a gente vê os jogadores entrando em campo, porque a gente não vê um jogador se destacar, você destacou o Rodriguinho, Marcelo, mas é difícil você destacar um jogador, você destacou porque ele fez um golaço, de certa forma, né, o Cássio pelas defesas, né, o Pedro Henrique fez um gol, então, a gente destaca os jogadores nesse sentido, mas, o elenco vem jogando bem, os jogadores vêm jogando bem, né, a atuação de todos, né, fazem o time homogêneo, né, do início ao fim, e sábado a gente viu um pouco mais, né, até de ímpeto para buscar a vitória, justamente, porque o Corinthians sabia, sabe administrar a questão física, né, e sabe que tem aí 14 dias aí para se recuperar, então, até essa maturidade no time, a gente vê essa consciência de buscar, né, quando pode correr mais, quando mantém a intensidade, quando diminui essa administração, né, da questão física, se vê em algumas partidas, quando o time para um pouco, é, toca um pouco mais a bola, toma fôlego, né, porque a gente não tem, né, aquela, aquela quantidade de jogadores para fazer um revezamento, né, mesmo assim, mesmo os que estão entrando, né, por contusão, estão correspondendo, então, a gente vê times aí jogando com time misto, e isso, isso aí, entra uma questão, Marcel, que a gente não está vendo mais o Corinthians, que é desculpa, antes de entrar em campo, o que a gente viu muito, né, nesses últimos anos, ah, o Corinthians vai jogar, está jogando de quarta, está jogando de domingo, é muita coisa, então, quer dizer, o jogador já entra em campo derrotado, já tem a desculpa, ah, hoje vão jogar desfalcado, três jogadores estão contundidos, né, não deu para recorrer, então, quer dizer, e, esse tipo, né, de derrota não está acontecendo no Corinthians, por isso que a gente está invicto, tá, a gente viajou para cá, viajou para lá, não treinou, não concentrou, não, não se alimentou, então, tudo era usado, né, como uma desculpa, antes da partida, antes, né, então, o jogador já entrava com a desculpa de, não correr, de não se esforçar, o empate era um excelente negócio, e assim por diante, e se perder, ah, tem desculpa, né, então, esse respeito à nossa camisa, que a gente vê nesses jogadores, é imenso, e volto a ressaltar a questão até do, Giovanni Augusto, o grupo, o grupo está querendo recuperar, né, está fazendo de tudo para que eles se recuperem, e por isso que a gente tem que estar apoiando, então, é uma outra mentalidade do grupo, é uma outra circunstância que está sendo, é, repassado para a torcida, e a gente tem que estar, é, percebendo essa questão, a vontade do grupo, é que o Giovanni Augusto se recupere, então, não pode vaiar, eu, 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 que a gente tem que estar apoiando, porque o grupo quer recuperar, se o grupo quer, é a vontade do grupo, e a gente tem que apoiar, ou não é o grupo que a gente tem que estar apoiando, é o Corinthians, esse, esse grupo está representando de muito nós, então, a gente tem que estar apoiando o grupo também, então, é, é uma forma, da gente compreender, é, e saber interpretar, a vontade, né, do grupo, então, são, são números, né, é um orgulho, alegria, felicidade, e exemplos, que a gente está vendo, nesse time, porque esse time unido dentro de campo, tem que influenciar a torcida, né, que está dentro do, do, da arena, por exemplo, e, e permanecer unida, é forte, em apoio a esse time, e, influenciar nós também, no comportamento da sociedade, é a vontade do grupo, é uma, é, isso tem que estar acontecendo, né, é o, é o melhor para todos, não para alguns, é essa a questão, então, criticar um jogador que não está vindo bem, tudo bem, né, pode, a gente, até aqui a gente critica, né, vamos falar assim, mas a partir do momento que o time apoia, a gente sabe que quem está apoiando, está correndo, inclusive, por esse jogador, que não está vindo bem, como que a gente vai estar criticando, porque criticar, o jogador, que está, tentar, em, em processo de recuperação, né, como é, você está criticando o próprio grupo, que está colocando esse jogador para jogar, para tentar recuperá-lo, é essa a questão, então, é uma, é uma forma, diferente de ter uma mentalidade, de ter um contato, inclusive, com o Corinthians, é, Marcel, olha, vou falar uma coisa, hein, esse Corinthians está dando, realmente, um orgulho muito grande, uma satisfação, e eu tenho a felicidade, como nós temos a felicidade, de estar presenciando isso, na história do Corinthians, esse, esse time vai ficar, marcado, e tem que ficar marcado, na história do Corinthians, pelo que eles estão fazendo, principalmente pela comissão técnica, que mudou muito, a mentalidade de, de, do grupo, né, beleza, Marcel, muito obrigado, pela sua participação aí, a gente ressalta, a campanha, né, a gente está, aguardando notícias aí, do, Wagner Herói, nosso comentarista aqui, da Rádio Coringão, que desapareceu no último sábado, e a gente aguarda, qualquer notícia, pra você ver, né, a, a imagem dele, né, acostumado só a ouvi-lo, né, entra nas redes sociais, do, da Rádio Coringão, o, o, o Instagram, Twitter, Facebook, tem imagem dele, quem sabe, ele não está aí, tomando café do seu lado aí, e a gente preocupado aqui, né, é, é, pode acontecer, mas, a gente torce aí, né, pra que, esteja tudo bem, que, seja até um mal entendido, então, falando sobre o, o Campeonato Paulista Sub-20, o Corinthians venceu, o Atibaia no sábado, por 2x1, recente resultado do nosso Sub-20 também, que, não está indo muito bem no Campeonato Brasileiro, mas, está indo bem, né, no Campeonato Paulista, o Corinthians, String Rollers, acabou perdendo a final ontem, mas, nos representou muito também, parabéns a todos aí, do futebol americano, que, fez o possível e impossível pra nós, né, pela nossa camisa, lembrando a todos, que a partir das 20 horas, e, 10 minutos, começa o debate mão, o Corinthians, debatidos, debatido por corintianos, Voz Mosqueteira, fica por aqui, e a gente volta amanhã, com mais Corinthians, muito obrigado a todos, e vai Corinthians!